O Brasil fez neste domingo o primeiro treino no país em que vai buscar o hexacampeonato mundial. A seleção chegou na noite de sábado ao Catar e foi recebida pela torcida. As ausências por lesões em vários países foram assunto entre os jogadores da Amarelinha. O Zagueiro Bremer lamentou o corte de Karim Benzema, que teve uma lesão na coxa detectada. Infelizmente ele teve essa lesão, a gente não torce nunca por uma lesão de um companheiro. É um adversário meu para a seleção, mas espero que ele se recupere. Tem muitos jogadores lesionados que não puderam vir em outras seleções. Porém é difícil quando se fala de lesões, porque nunca se sabe quando a lesão vai vir e nunca se sabe quando o jogador vai estar no seu melhor momento. Fico feliz que todos os jogadores que estavam na lista da seleção brasileira estão 100% e isso nos passa muita confiança. O treino da seleção foi realizado no estádio Gran Hamada, em Doha. A equipe, uma das favoritas ao título, fez uma atividade leve, com treinos de defesa e ataque, sem pistas sobre quem vão ser os 11 titulares. O Brasil estreia contra a Sérvia na quinta-feira. Suíça e Camarões completam a chave.